Isto é incrível! A vida na Terra está concentrada em uma faixa muito estreita chamada biosfera. A espessura máxima da biosfera está entre 17 e 18 quilômetros. Comparada aos quase 13 mil quilômetros de diâmetro da Terra, a biosfera seria o equivalente à fina casca de um ovo envolvendo o planeta. A vida na biosfera espalha-se por grandes e homogêneas comunidades chamadas biomas, local onde bichos e plantas interagem entre si e com o ambiente. Com áreas superior a 8 bilhões e meio de quilômetros quadrados, o Brasil tem 7.367 quilômetros de litoral. Se considerarmos as saliências e reentrâncias costeiras, teremos mais de 9 mil quilômetros de contato com o Oceano Atlético. Somos o país com a maior biodiversidade do mundo. Para toda a humanidade, para nós brasileiros, este é um tesouro de valor incalculável, que saibamos valorizar, proteger, conservar e usufruir de modo sustentável, mantendo o equilíbrio. Isto é incrível! O 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 Tchau.